Eu quero cumprimentar todos os participantes do curso de manutenção do rodoviário. Quero agradecer o convite feito pelo Ministério da Infraestrutura para que apresentássemos essa aula. Meu nome é Gisele Ortolani, eu sou analista de transporte na Confederação Nacional do Transporte e hoje eu vou falar para vocês a respeito da pesquisa CNT de rodovias. A minha apresentação está estruturada em seis itens, que fala sobre a pesquisa de rodovias, etapas, os resultados, os impactos socioambientais e econômicos, mas antes de detalhar a minha apresentação, eu gostaria de trazer um pouquinho aqui da nossa Confederação Nacional do Transporte, os dados sobre a nossa confederação. A Confederação Nacional do Transporte é a entidade máxima de representação das empresas transportadoras no país, distribuídas em todas as modalidades. Ela foi criada em 1954. Ela agrega mais de 155 mil empresas que respondem 2,4 milhões de empregos na área. Desse sistema, faz em parte o SESC e o SENAT. Em seu papel de representação e defesa dos interesses do setor do transportador, a CNT já divulgou mais de 400 estudos, pesquisas e análises temáticas. Diversos desses estudos são relacionados às rodovias, porque a rodovia é a principal infraestrutura utilizada para o transporte de carga e passageira no país. Em falar em infraestrutura, vamos detalhar sobre a nossa malha rodoviária. A nossa malha rodoviária é composta de 1,7 milhão de quilômetros de extensão, dos quais apenas 12,4% são pavimentadas, que corresponde a rodovias federais, estaduais, municipais. Das rodovias federais pavimentadas, temos que quase 90% são pistas simples. Ainda, se nós analisarmos essa extensão pavimentada em relação à área territorial do nosso país, nós teremos outro dado interessante, que é a densidade. E quando comparamos a densidade da nossa malha rodoviária com outros países, temos um valor menor que os outros países, com mesmas dimensões, como é o caso dos Estados Unidos, China, Rússia, ou dos nossos vizinhos, Argentina, Uruguai. Eu trouxe para vocês, aqui nesse gráfico, um exemplo de dois quadradinhos, que representa, em escala, o exemplo da densidade da malha. Num quadradinho verde, o exemplo da densidade do Brasil. Num quadradinho azul, a densidade dos Estados Unidos. E aí a gente pode perceber como ficaria mais fácil para trafegar. Seria pela malha rodoviária dos Estados Unidos, ou pela malha rodoviária pavimentada do Brasil. Ainda pensando na extensão da rodovia, se analisarmos o período de 10 anos, 2010 a 2020, percebemos que houve um crescimento de 5,8% da malha pavimentada. E houve também um aumento de 67% da frota. A diferença é imensa. Não é apenas o crescimento no número de veículos, mas houve também uma mudança no desempenho dos veículos. O aumento de capacidade, no desempenho de velocidade, para rodovias que têm traçados de projetos antigos, onde a maioria das estradas foram construídas na década de 70, para os veículos que existiam naquela época. Além dos dados de extensão, trago aqui um dado sobre o estudo do Fórum Econômico Mundial, sobre a competitividade entre os países. Em 2019, ele apresentou o resultado sobre conectividade e qualidade das rodovias dentro de 141 países analisados. E o Brasil ficou em 93º lugar, estando numa posição menos competitiva que os nossos países vizinhos. Em resumo, por um lado, temos o crescimento na frota. E por outro, nós temos problemas de qualidade, densidade de malha, conectividade. Tudo isso é reflexo dos baixos investimentos públicos, que há muitos anos vem reduzindo. Em particular, nos últimos 10 anos, houve uma tendência significativa de queda. Esse gráfico apresenta o percentual do PIB que é investido em rodovias. E nos dois últimos anos, foi o menor valor investido no principal modo de transporte. Diante desse quadro, da nossa principal infraestrutura para o deslocamento de mercadorias e pessoas, a CNT, como representante máxima das empresas transportadoras, faz uma avaliação periódica das condições das nossas rodovias, que é a pesquisa CNT de rodovias. A nossa pesquisa tem como objetivos principais avaliar a qualidade das rodovias pavimentadas brasileiras, identificar as deficiências e existência de pontos críticos e também as infraestruturas de apoio. Ainda, ela busca apoiar os transportadores e os demais usuários no planejamento de suas viagens e auxiliar os gestores das rodovias na análise e na priorização das intervenções e melhorias. E ainda, fornece dados para estudos e ações que promovam o desenvolvimento dos transportes. A pesquisa, ela utiliza o método desenvolvido pela CNT, pautado na percepção do usuário através da inspeção visual. Em 2019, ela completou 23 edições, que iniciou em 1995, com 15.710 quilômetros pesquisados. E a partir de 2004, passou a ser pesquisada 100% das rodovias federais pavimentadas, juntamente com rodovias estaduais de relevância econômica e logística. Em 2019, foram pesquisados 108.863 quilômetros de rodovias pavimentadas. A CNT desenvolveu seu próprio método de pesquisa de rodovias e ela é executada pela própria equipe da casa, onde envolve cinco etapas, sendo planejamento, treinamento da equipe de campo, coleta de dados, as análises dos dados recebidos, resultado da pesquisa e, por fim, a divulgação. O método CNT baseia-se nas normas brasileiras e documentos de referência internacional. E eu vou falar um pouco sobre cada etapa desse método, iniciando pelo planejamento. No planejamento, nós temos duas fases. A primeira fase é a preparação dos procedimentos de pesquisa e a segunda, a seleção dos trechos e preparação das rotas. Na primeira fase, é feita a revisão das variáveis e os testes de novos procedimentos, sempre no sentido de atender a atualização de normas e regulamentos. Na segunda fase, é feita a revisão de rotas e trechos de pesquisa, sendo incorporadas a contribuição dos transportadores e trechos de importância estratégica e logística para uma região, acessos importantes e, havendo acréscimo de algum trecho ou dos trechos, passa-se para a revisão e roteirização e a elaboração de novos mapas. Depois, nós temos a etapa de treinamento. Na etapa de treinamento, é feita uma seleção inicial de candidatos. Os candidatos passam para um treinamento teórico, onde há nivelamento de conceito das variáveis que serão coletadas. O treinamento prático consiste em ir para campo, reconhecer e diferenciar as variáveis e utilizar os equipamentos. E, por fim, há a seleção final dos pesquisadores que irão para campo. Então, passamos para a etapa de coleta de dados. Em 2019, foram coletados dados de 108.863 quilômetros, sendo 67.106 quilômetros de rodovias federais e 41.757 quilômetros de rodovias estaduais. Aqui, nós temos um mapa com um exemplo das 18 rotas que foram feitas em 2019, com rotas chegando aos pontos extremos do país, onde 24 equipes coletaram os dados de 22 variáveis por 30 dias. A coleta e o registro de dados é feita através de veículos trafegando a 50 quilômetros por hora. A rodovia é avaliada com observação visual. A coleta ocorre quando há luz natural e boas condições de visibilidade. Em condições de neblina ou ocorrência de chuva, a equipe para a coleta de dados, espera a melhoria do tempo e até mesmo secar o pavimento para poder continuar a coleta de dados no trecho. As variáveis, elas são avaliadas quanto à presença ou à predominância. E falando em variáveis, nós temos aqui um exemplo do formulário com as 22 variáveis coletadas, que vocês podem acessar no relatório de pesquisa através do site. As variáveis, elas estão classificadas em pavimento, sinalização, geometria da via e outros levantamentos. O pavimento é analisado a condição de superfície, a condição também do pavimento de acostamento. Na sinalização, nós verificamos sinalização horizontal, vertical, as condições dessa sinalização e a visibilidade delas. Na geometria, nós verificamos o tipo de rodovia simples, dupla, o perfil da rodovia, se existe faixa adicional, a existência de pontos ou viadutos e curvas perigosas. Nós verificamos também os pontos críticos nos trechos pesquisados e também as infraestruturas de apoio, como postos de abastecimento, borracharia, concessionária, oficina mecânica, restaurante, lanchonete. Bom, todo o levantamento é marcado nesse formulário. A partir, então, da coleta de dados, a equipe CNT acompanha também do escritório todos os pesquisadores que estão espalhados nas diferentes rotas do país, sanando as dúvidas e os problemas. No fim do dia, os pesquisadores registram os dados em um sistema online e é encaminhado para a equipe de CNT. Quando os dados são recebidos, eles são validados, são avaliados e validados. E aí, então, nós partimos para a análise dos dados e resultados, que consiste na consolidação em um único banco de dados e analisado as consistências desses dados. E após, os dados são submetidos à aplicação do modelo CNT, de classificação de rodovias, resultando em avaliação nas variáveis simples e a combinação entre elas, passando por vários tratamentos estatísticos. Eu vou apresentar alguns resultados que nós encontramos no ano de 2019. Em relação à condição de superfície, sinalização horizontal e vertical, o tipo de rodovia, vou falar sobre o acostamento, as curvas perigosas que nós tivemos na nossa extensão pesquisada, os pontos críticos que foram encontrados. e os demais resultados, vocês podem buscar no relatório, que está disponível na íntegra no nosso site. Então, sobre a condição de superfície de pavimento. Na extensão pesquisada, 76% da malha apresentam problemas com o pavimento, desde problemas mais superficiais, como desgastes, passando por trincas, afundamentos e buracos, chegando até problemas mais severos, como pavimentos destruídos. Isso traz ao usuário problemas como desgaste no veículo, maior consumo de combustível e problemas de segurança. Na sinalização horizontal, na extensão pesquisada, predominam, tanto para faixas centrais, quanto para as faixas laterais, pinturas visíveis. Porém, num dado menos expressivo, mas muito importante, é que 6,6% da extensão pesquisada não há faixa central. E que 11,5% da extensão pesquisada não tem faixa lateral. A sinalização horizontal é que dá orientação de espaço na pista quando o usuário está trafegando. Portanto, mesmo que seja menos expressivo em números, a falta da sinalização horizontal traz muita insegurança e perigo numa rodovia. Para os resultados na sinalização vertical, na extensão pesquisada, predominam 85% de placas legíveis. Aqui, nós estamos analisando a legibilidade apenas das placas existentes. É avaliada também na pesquisa a presença ou ausência de placa onde elas são necessárias. De placa de advertência ou de sinalização de velocidade. A placa de advertência, por exemplo, é necessária em casos de curvas perigosas. E nas situações da existência de curvas perigosas, são avaliados dois elementos. A existência ou não de sinalização vertical necessário para o condutor mudar o seu comportamento para entrar em uma curva. E a presença ou ausência de defensas que protegem o usuário no caso de um acidente. Em relação às curvas perigosas, em toda a extensão pesquisada, predominam 41,7% de curvas perigosas existentes que não têm placas e nem defensas. afetando negativamente a segurança do usuário. Ainda, há situações em que temos curvas perigosas apenas com placas ou curvas perigosas somente com defensas. Essas situações correspondem também a quase 41%. Quando analisamos o tipo de rodovia, nós verificamos que na extensão pesquisada predominam 85,4% de pistas simples de mão dupla. Nos resultados sobre acostamento, nós avaliamos que temos 45,5% da extensão sem acostamento. Temos extensões muito significativas de pistas simples de mão dupla e também sem acostamento, trazendo ao usuário trechos em que não há locais para paradas ou manobras emergenciais. A pesquisa levanta também os pontos críticos existentes em toda a sua extensão. Para a compreensão desse levantamento, definimos pontos críticos como situações atípicas que ocorrem ao longo da via e podem trazer graves riscos à segurança dos usuários, além dos custos adicionais de operação, devido à possibilidade de dano severo aos veículos, aumento de tempo de viagem ou elevação das despesas com combustíveis. Todos os pontos críticos são identificados por foto e possuem localização georreferenciada. Esses pontos são queda de barreira, erosão na pista, pontes caídas, trechos com buracos grandes. A gente fez uma comparação de quantidade de pontos críticos no decorrer dos anos e ele vem aumentando. Porém, houve um crescimento maior deste número entre 2018 e 2019. E um ponto crítico responsável por esse crescimento, 75,6%, são os buracos. Existem ainda situações que nos deparamos com pontos críticos recorrentes ao longo dos anos. O pesquisador passa pelo mesmo local por três a quatro anos e encontra o mesmo ponto crítico, como é o exemplo dessa ponte caída no Piauí. Pode ser que, nesse caso, o usuário tenha que aumentar seu percurso para fazer uma travessia e chegar a um ponto que ficava muito próximo dessa ponte. Outro exemplo de erosão na pista ocorre no Acre, em que os veículos têm que trafegar na faixa oposta, trazendo riscos para o fluxo de veículos. Mais um outro ponto crítico que eu quero trazer de exemplo de buraco grande é na estadual do Maranhão, onde o usuário que trafega sem saber deste buraco pode passar em alta velocidade, furar um pneu ou quebrar até peças de veículo. Então, apesar do risco que um ponto crítico representa em muitos locais, ele se mantém ao longo dos anos sem nenhuma intervenção, apenas modificando sua gravidade e aumentando os riscos que representa para o usuário. Eu apresentei os resultados obtidos a partir do levantamento de algumas variáveis. Agora, eu vou apresentar para vocês os resultados obtidos a partir da classificação geral das rodovias. Essa classificação é feita utilizando o modelo CNT de classificação de rodovias, que consiste na comparação das observações das condições reais de campo com uma unidade de pesquisa considerada ideal. Essa unidade ideal apresenta as melhores condições em relação a todos os atributos avaliados na pesquisa, a partir de normas estabelecidas para as rodovias. Então, nos gráficos seguintes, eu apresentarei os resultados de comparativos que vocês podem visualizar abaixo da linha laranja resultados regular, ruim e péssimo e acima da linha laranja os resultados de bom e ótimo. Nesse primeiro gráfico, nós temos o resultado do estado geral de toda a extensão pesquisada, sendo que a maioria, 59%, tem uma avaliação negativa. Se nós separarmos a análise por gestão, sendo concedida e pública, e nós vemos nesses dois gráficos do meio, vemos a grande diferença, quase 75% das rodovias concedidas são consideradas ótimas ou boas. Já na gestão pública, as rodovias foram analisadas em 67% da extensão como regular, ruim ou péssimo. Fizemos também uma separação por jurisdição em federais e estaduais, os dois últimos gráficos, sendo que as federais têm melhores condições que as estaduais. nas estaduais, 71,7% da extensão pesquisada não estão em boas condições. E nos gráficos seguintes, nós vamos ver que os resultados se repetem, como nesse, no pavimento, na sinalização e na geometria. Quando analisamos a gestão concedida e pública, as vias de gestão concedidas têm resultados melhores que a gestão pública. Em relação à jurisdição, o comportamento se reforça como nos outros resultados, onde a jurisdição federal tem melhores resultados que as rodovias estaduais. Esse é o gráfico do comparativo de sinalização e aqui nós temos o gráfico relativo à geometria da via. Com os resultados do modelo CNT para avaliação de rodovias, podemos mensurar os valores necessários para as melhorias para um Estado ótimo ou bom, que seriam R$ 38,60 bilhões de recuperação e reconstrução e R$ 15,83 bilhões na manutenção, totalizando em R$ 54,43 bilhões. Em contrapartida, o que o governo federal está autorizado para gastar com todo o modo rodoviário em 2021 é de R$ 4,79 bilhões. Isso significa 8,8% do valor necessário para recuperar a infraestrutura no modo de transporte mais utilizado do país. A partir também dos dados coletados, a CNT faz um ranking com as ligações rodoviárias. Nós consideramos ligação rodoviária a extensão formada por uma ou mais rodovias unidades federais ou estaduais pavimentadas com grande importância socioeconômica e de volume significativo de veículos de carga ou de passageiro, interligando territórios de uma ou mais unidades de federação. Aqui estão as dez primeiras colocadas. e se nós observarmos essa tabela, nós vamos verificar que a gestão das dez melhores são gestão de rodovias concedidas e as dez piores são gestões públicas. É claro que esse resultado das melhores e piores ligações relacionadas à sua gestão reflete a diferença de investimento injetado nas rodovias, sendo maior o investimento por quilômetros em rodovias concedidas do que em rodovias públicas. Com os resultados da pesquisa CNT, a CNT mensura os impactos socioambientais e econômicos decorrente das condições da rodovia na área de custo operacional, meio ambiente e segurança. Eu vou comentar cada um deles. Vou mostrar a análise feita para os custos operacionais. Nessa análise, o custo operacional é impactado pelo estado do pavimento quando está numa situação diferente do ótimo. Ou seja, em rodovias em que o pavimento não está em ótimo estado, ele apresentará um acréscimo do valor do transporte de carga relativo ao aumento no custo de insumos ou mão de obra, com peças, pneus, combustível, pela via não está em perfeito estado. Este custo será tanto maior quanto pior com a condição do pavimento. No Brasil, tem-se um aumento de 28,5% no custo operacional no transporte de carga em razão das condições das rodovias. Se ainda analisarmos os dados separadamente por região, vamos verificar que o Norte chega a ter um aumento do custo operacional em 38,4% no transporte de carga por causa das más condições das rodovias. E o Sudeste apresenta um acréscimo de 23,5% nos custos operacionais no transporte de carga. Falando em impacto socioambiental, para os impactos no meio ambiente, verifica-se que as rodovias, se fossem classificadas com pavimento ótimos ou bons, haveria uma grande economia de combustível de 931,8 milhões de litros de óleo diesel. Isso tem tanto impacto econômico quanto impacto ambiental. Na questão econômica, essa economia de combustível que corresponde a 3,30 bilhões de reais, com esse valor, o transportador poderia comprar cerca de 5.900 caminhões. Na questão ambiental, essa economia de combustível corresponde à redução de 2,4 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente. E para compensar essa emissão de poluentes, deveria plantar 15,10 milhões de árvores para equilibrar o impacto dos poluentes. Ainda falando em impactos socioambientais, quando se analisa os acidentes rodoviários, nós observamos que em 2020 ocorreram mais de 63 mil acidentes que foram registrados. com quase 5.300 mortes, que levou a um custo de 10,2 bilhões de reais. Por um outro lado, foram investidos apenas 6,74 bilhões de reais em rodovias públicas federais. Se houvesse um maior investimento em melhorias de rodovias federais, teríamos melhores condições de tráfego e, por fim, uma melhor segurança viária e também teríamos menores custos com acidentes nas rodovias. Esses dados apresentados são os impactos relativos às más condições das rodovias. A partir de todas as avaliações e análises feitas com os resultados da pesquisa CNT de rodovias de 2019, a CNT faz uma proposição nos seus relatórios sobre o sistema e aqui tem algumas delas apresentadas no relatório de 2019, como o fortalecimento do programa de concessões rodoviárias, como já está acontecendo, um aumento de recursos disponíveis no orçamento para investimento em infraestrutura rodoviária, a eliminação dos pontos críticos e reconstrução de trechos destruídos, melhorias da gestão pública, até o aprimoramento técnico das normas de dimensionamento, execução e controle das obras rodoviárias. Como nós temos a pesquisa por mais de 23 anos, nós podemos verificar a consolidação dos seus objetivos iniciais. Há exemplo do uso da pesquisa para definição de rotas, o uso da pesquisa para base de artigos científicos. Em uma base de artigos científicos, a pesquisa é citada em mais de 1.500 artigos. Ela também se consolidou para decisões públicas no uso em agências, em DRs, em secretarias estaduais de transporte. Nós temos órgãos públicos que vêm até a CNT, buscar os dados de como estão as suas rodovias para poder ter decisões públicas e orientar os seus investimentos. Outra questão é que, a partir da aplicação da pesquisa CNT e da base robusta que nós tivemos, originou outras análises com recortes que fazem relações com assuntos da infraestrutura. Nós temos estudos apresentados sobre relação de acidentes e infraestrutura, das condições de rodovias e investimento, como é a apresentação das rodovias esquecidas do Brasil. Ainda nós temos estudos sobre a sinalização, onde mostra a evolução das condições da sinalização viária no Brasil e relaciona com a implantação de programas e melhorias dessa variável em rodovias federais. Nós temos estudos, dois estudos sobre pavimento em que apresentam as normas, as técnicas utilizadas e fazem uma análise dos pavimentos, por que eles não duram e também dos impactos da qualidade do asfalto sobre o transporte rodoviário. Todos esses estudos lançados a partir de 2017, vocês podem encontrar eles na íntegra no nosso site. Eu vou deixar então aqui o nosso site. Ainda, a partir de 2019, a CNT disponibilizou um painel de consulta dinâmica sobre a pesquisa que possibilita que qualquer usuário possa acompanhar de forma interativa os resultados detalhados da pesquisa e pode fazer vários filtros e diversas análises sobre rodovias de interesse de vocês, sobre um estado de interesse, sobre as condições dos pavimentos, da sinalização, das variáveis que foram determinadas. Deixo aqui o acesso então à pesquisa CNT de rodovias e a esse painel. Deixo também o meu contato na CNT para que qualquer dúvida ou qualquer informação ou sobre a pesquisa CNT ou os outros estudos que vocês podem encontrar lá no nosso site, qualquer dúvida que vocês tenham eu estou à disposição para esclarecê-las. Eu quero agradecer imensamente vocês terem me acompanhado e me coloco à disposição. Muito obrigada.